Para o arroz primavera, eu vou usar aqui duas batatinhas, um milho, geralmente eu gosto de comprar o milho natural assim e colocar no meio em vez de usar a lata, uma cenoura, comprei aqui ó, cinco vagens, cebola e tomate, mas aqui os legumes, vocês fiquem à vontade, pode colocar outras coisas também. Esse aqui é o que eu gosto de fazer com esses ingredientes, tá? Então pessoal, aqui para o nosso arroz, cortei aqui a cebola, o milho, a vagem, a cenoura, o tomate e a batata, mas lembrando que vocês podem colocar os ingredientes de acordo com o gosto de cada um. Vou colocar aqui um pouquinho de óleo. E o tempero. Só vou colocar a cebola aqui também. Para dar uma refogadinha antes. Agora eu já vou abrir aqui, mas muito cuidado né, com o vapor, olha aí, tá vendo? Já tá refogada a nossa cebola, agora eu vou colocar aqui o arroz né, eu coloquei duas medidas, duas medidas daquela que já vem aqui junto com a panela de arroz. E já vou colocar aqui agora todos os legumes que eu vou usar. Agora eu vou dar uma misturada aqui. Vou fechar a panela aqui, vou deixar ela por três minutinhos aqui, para dar uma refogadinha no arroz e nos legumes. Pessoal, já passou os três minutinhos, eu vou abrir. Olha só o barulhinho, né, disso que está refogando. Vou aqui misturar. Vou deixar refogando por mais três minutos. Pessoal, já passou mais três minutos, né, já vou abrir aqui a panela. Dá mais uma misturada aqui. E agora nós vamos colocar a água. Pessoal, a água, né, é uma medida de arroz para duas medidas de água. Então, como nós temos aqui os legumes, a gente tem que considerar que é mais um pouquinho do que a quantidade normal de arroz. Então, eu coloquei um pouquinho a mais de água. Agora a gente vai misturar aqui. A gente vai acertar o sal aqui agora, tá? Agora é só fechar e aguardar ficar pronto. Então, pessoal, o nosso arroz aqui já ficou pronto. Eu vou abrir aqui para vocês verem, olha. Olha só, gente. Olha como que rendeu, olha só, encheu a minha panelinha. Ó, o arroz, olha só, ficou soltinho. E os legumes estão bem cozidinhos. Viram como é muito fácil fazer esse arroz primavera? E ele fica uma delícia. Então, se gostarem, curtam e compartilhem o vídeo. Se inscrevam no canal. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até mais.